O vice-prefeito de Fazenda Rio Grande assumiu hoje a administração da cidade e começou uma série de demissões de cargos comissionados. Ele está à frente da gestão do município depois que o prefeito Nassib Hamad teve o mandato cassado pela Câmara de Vereadores. No primeiro dia de trabalho, já na manhã de segunda-feira, o novo prefeito de Fazenda Rio Grande exonerou todos os cargos comissionados e secretários. Cerca de 130 pessoas que faziam parte da antiga gestão. Segundo Marco Marcondes, que era o vice-prefeito do município, o objetivo é diminuir em pelo menos 20% o número de comissionados e também de secretários. Nesse primeiro momento vai ter algumas pessoas, a nossa confiança, que vão acumular as passas, automaticamente já reduz os custos. Precisa de investimento na saúde, na educação e para isso a gente tem que reduzir custos para sobrar recursos. Marco Marcondes assume a prefeitura do município depois do prefeito Nassib Hamad ter o mandato cassado. Hamad foi acusado de envolvimento em esquema de furafila da vacina contra a Covid e de contratação irregular de servidores. Os vereadores analisaram o pedido de cassação em uma sessão extraordinária, que começou às 9 horas da manhã de sábado e terminou às 2 horas da madrugada de domingo. Foram 9 votos a favor da cassação e 2 contrários. É assim que eu estou me sentindo, sendo injustiçado. Dois processos de cassação haviam sido suspensos, um em setembro e outro em novembro por liminares da justiça. Um deles foi retomado e resultou na saída do prefeito. A defesa de Nassib Hamad informou em nota que vai recorrer da decisão. A Câmara não fez nada além do previsto e ainda acatou todos os pedidos da defesa. Então eu acredito que ele não tenha nenhum argumento contundente e verídico para anular qualquer ato ali do poder legislativo. O pré-candidato à presidência da República... Público...